Salve, platinadores do YouTube! Bora continuar de onde paramos apertando X nessa fase. Inclusive é nesse vídeo que a gente vai platinar o jogo. Vou cortar essa cutscene. Só esperar um pouquinho. E apertar X. Já vamos começar vindo aqui pra direita pra falar com mais um Rex. Inclusive vai ser o último Rex. Vou pegar essa botinha aqui, ó. Com ela a gente anda mais rápido. Tomem cuidado com aquele ácido verde. Vou pegar essa outra bota e vamos na direção deste caminhão aqui, ó. É aqui que o Rex está. Já vamos subir aqui pra falar com ele. E aí Rex? E aí está o troféu por falar com o Rex em cada fase que ele aparecer. Só ficar apertando X. Daí a gente vem pra essa direção aqui pra fazer uma puzzle. Que vale troféu. Só subir neste mastro. Daí a gente vira aqui pra este fio. Vamos pular nele. E agora pular aqui deste lado. Vou ficar no meio dos botões. Só que eu vou fazer isso aqui, ó. Pra ele pendurar. Pra câmera ficar certinha. E aqui é o seguinte. Reparem a ordem que as luzes estão acesas pra vocês. É diferente pra cada um. Se as luzes de vocês estiverem igual dessa imagem aqui. Aperte primeiro com força o botão número 3. Depois o botão 1. E depois o número 2. Se tiver igual dessa imagem aqui. Aperte o botão número 4. Depois o 2. E depois o 3. Se for igual dessa imagem. Aperte primeiro o número 4. E depois o número 2. Se for igual a essa imagem aqui. Aperte primeiro o botão número 3. E depois o 1. Se for igual dessa imagem. Aperte o número 4. Depois o 2. Depois o 1. Se for igual a essa imagem aqui. Primeiro o número 4. Depois o 1. Depois o 2. Se for igual a essa imagem. Aperte o número 2. Depois o 3. E depois o 4. Se for igual a essa imagem aí. Primeiro o número 3. Depois o 4. Depois o 1. Se for igual a essa imagem. Aperte o botão 1. Depois o 4. E depois o 3 E se for igual a minha ordem que está aqui na tela Aperte primeiro o número 4 E depois o número 2 Boa, conseguimos Assim a gente libera o token Vamos lá pegar, só subir por aqui E agora vamos até o helicóptero Aqui está o token E aí está o troféu por resolver o quebra-cabeça Para fazer o helicóptero pousar Vamos apertar X nessa primeira opção Daí a gente vai vir para cá, para este cantinho E está vendo aquele avião à frente? Teremos que esperar ele dar uma volta Para a gente pular na asa dele No caso demora um pouquinho Dependendo da posição que o avião está para vocês Tem que esperar, não tem jeito A gente tem que subir na asa dele Para ir para um outro lugar Enfrentar um chefão que também vale troféu No caso a gente vai ter que ir para a plataforma número 7 Vamos avião Beleza, eu tive que esperar ele dar basicamente uma volta Porque ele tinha saído no momento que a gente tinha pegado o token Já vamos nos afastar um pouco Já virando para cá A gente vai correr para pular nele 3, 2, 1 e já Boa, consegui Agora a gente vai ter que esperar ele andar Até a plataforma número 7 Está vendo que a gente está indo para a plataforma número 3? Só fiquem ligeiros aqui Porque o bus vai escorregando Olha só, se a gente ficar parado Ele meio que vai cair do avião Então a gente tem que estar dosando isso Sempre virando a câmera Estamos na plataforma 4 Nosso objetivo é pular na plataforma 7 Demora um pouquinho assim mesmo Normal Estamos chegando na 6 Bora avião E ali está 7 Preparem-se para pular Qualquer coisa é só usar o save states Conseguimos E aqui vai ter um chefão A gente vai perder vida para esse chefão Ele é bem chatinho Só fica batendo nele assim Não tem problema ele causar dano Ele vai causar dano Porque é meio chatinho ficar fugindo desses negocinhos dele Demora mais a batalha Por isso que é mais fácil eliminá-lo assim E a gente vai ganhar um troféu por isso Boa, conseguimos A gente só vai ganhar o troféu depois de pegar o token Mas primeiro eu vou pegar uma pilha que está ali Para a gente encher a vida Que é essa daqui Beleza, agora sim vamos pegar o token E conseguimos o troféu por derrotar o blacksmith Agora sim podemos clicar em exit level Aí estão as estatísticas Conseguimos apenas esses dois Não tem problema Porque agora a gente vai para a tela final Só salvar aqui Ficar apertando X E agora vamos vir para essa tela aqui Temos token suficiente Vamos enfrentar os boss dessa área E vamos ganhar a nossa platina Aqui a gente vai apanhar Vai perder vida É normal Só apertar X Já vamos lá para frente E três boss vão aparecer de uma vez só A gente tem que eliminar os três Por isso que eu falei que a gente vai perder muita vida É normal apanhar aqui E o método mais rápido é se jogar no meio deles E ficar apertando bolinha Tentar acertar o máximo possível com bolinha Não dá para segurar bolinha Vamos ficar só girando Eu vou focar esse que atira E esse aqui que fica dando uma retada no chão Até eliminá-los Eles tem vida compartilhada Mas aquele que a gente foca morre primeiro O carinha do tiro já foi Eu já estou quase morrendo Agora só falta esse aqui Esse aqui é o mais facinho Por isso que eu deixo ele por último Boa e conseguimos É agora que cai a nossa platina E aí está o troféu Por ter derrotado todos os chefões finais Cadê a platina? Boa e conseguimos mais uma platina Foi uma platina bem tranquila Principalmente porque a gente tem save states E eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram já deixa aquele like maroto E se inscreva no canal caso não seja inscrito Espero vocês no próximo detonado E é isso aí galerinha Valeuzaço Fiquem com Deus Até a próxima e Tchau 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 Tchau